O Dia Nacional das Comunicações é comemorado hoje, dia 5 de maio, numa homenagem ao nascimento, em 1865, de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, patrono das comunicações no Brasil e historiadores de Rondônia, relembram um pouco da trajetória desse grande desbravador. De 5 de maio, há 155 anos atrás, nascia em Mimoso, em Santo Antônio do Levergê, no estado do Mato Grosso, o personagem que desbravou o que hoje é o nome Estado de Rondônia, Cândido Mariano da Silva Rondon, um personagem extremamente importante para todos nós. Entre 1907 e 1915, ele desbravou essas regiões de um território que no mapa do Brasil estava escrito Terras Desconhecidas, e Rondon transforma as Terras Desconhecidas, aquele mesmo mapa, aquela mesma região que ele olhou quando era criança e que ninguém se arriscava em explorar, em terras dos destemidos pioneiros. Rondon foi um grande indigenista, um grande estadista, um militar, era chamado pelo presidente Roosevelt como o self-made man, ou seja, o grande empreendedor. Marachal Rondon também, de suma importância que se diga, foi um homem que faz parte da nossa história, tanto que o Estado de Rondônia, esse nome Rondônia, em homenagem a Marachal Rondon, e simplesmente ele, por muitos anos, pregou a paz, era conhecido como Marachal da Paz, e o mais interessante, o único brasileiro indicado duas vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Rondon, com a criação do SPI-LTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, deu início a uma nova política de inserção do indígena no contexto da sociedade nacional, mantendo uma prática de aproximação com os indígenas e evitando, a todo custo, que houvessem ofensivas armadas contra os povos indígenas. Seu lema era, morrer se preciso for, matar nunca. Música Música